Eu não tô acreditando que nós estamos jogando essa bola. Você viu como tudo é questão de tempo? É disso que eu tô falando, mano. Cê é louco, cara. Que momento, tá muito bom, Ninja. Parabéns pela evolução do jogo. Obrigado, Sidney. Vocês estão vendo aí agora... De verdade, vocês estão assistindo aí desse lado? Na prática. O que a prática faz por você? Cês estão vendo o exemplo vivo desse lado aí. Do que a prática, a consistência, a dedicação faz por você? Começamos jogando a temporada Ninja com o Cleveland Cavaliers. Eu tô do 2022, que é um jogo diferente do 2021. E era só erro, tudo errado. E o outro time deslanchando, só tomando o coco. E aí, ao invés de ficar chorando e falando... Ei, esse jogo é muito difícil. Ei, não dá pra jogar no nível real da fama. Tem que começar mais devagar. Ei, tá muito foda. Feliz Natal, porra, que merda. Feliz Natal, Ninja TMJT. Muito obrigado, Corey, por chegar no sub, mano. Que Deus te abençoe. Feliz Natal. Ao invés de ficar reclamando, põe esse exemplo pra sua vida. A gente não escolheu onde nasceu. Nós nascemos na parada. Então, nós fazemos o melhor com o que a gente tem. Eu escolhi entrar com o Cleveland Cavaliers. É o time. O time é isso aí. Ai, mas o time é uma merda. Mas o time... Faz o barato ficar bom. Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando até você ficar bom. Porque se eu ficar bom com o time do Cleveland Cavaliers, quem é que vai me parar a hora que eu pegar um time como o Brooklyn Nets, Lakers, Golden State, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Miami Heat, Los Angeles Clippers, David Nuggets. Vai escolhendo. Ninguém. Tá entendendo? Então, põe isso pra sua vida aí. Ah, mano, o barato tá tudo horrível, tá uma merda. É o que tem, mano. E nós vamos fazer o melhor com o que a gente tem. E como é que a gente vai ficar bom? Chorando, reclamando? Não. Fazendo. Treinando. Levantando. Todo dia. Indo de novo. E fazendo de novo. E fazendo de novo. E fazendo de novo. E vai... Ah, mas dá tudo errado. Tá tudo uma merda. Você queria que as coisas mudam do dia pra noite? Você não fez nada ainda? Você começou um processo. Você plantou uma semente. Até isso aí, virar uma planta e virar uma árvore e começar a dar fruto vai demorar pra caralho. Mas se você for ninja e começar fazendo, fazendo, fazendo... Você vai começar a criar tesão no processo. Você vai começar a ver as coisas melhorar já em outros setores. Você já vai ver os baratos começarem a ficar mais da hora. Aí tá dando tudo errado e tá uma bosta. Continua. Não para. E perde jogo de 40. E perca o jogo de 20. E perca o jogo de 40. E perca o jogo de 30. E perca o jogo de 35. Não para. Aí agora, quando vocês estão vendo essa performance, que elas falam... Ai, tá jogando o jogo aí. Né? Tá jogando o jogo, né? O jogo assim parece fácil. Parece fácil porque o barato foi foda pra caralho. E eu tô aqui todo dia, e todo dia, e todo dia, e todo dia, e todo dia. Arremesso, arremesso. Você pega o Stephen Curry. Repetição, Dieter. Repetição. Stephen Curry. Ele já é o melhor chutador do mundo. E ele não para de treinar. Porque se ele para de treinar, ele perde a mão. Não para. Cada dia é mais afiado. Cada dia é mais foda. E se a gente é uma bosta, como é que a gente vai melhorar? Treinando. E treinando. Ai, mas você é uma merda. Mas eu tô treinando. Mas eu tô treinando. Mas eu tô treinando. De tão merda, de tão merda, de tanto treino, 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 treino. Merda fica bom, porra. Porra. Vamos detonar. Você é louco, mano. Isso serve pra tudo na sua vida. Em relação à educação. Você pode ser mais educado com as pessoas? Como é que você vai ser mais educado? Treinando. Você pode praticar a caridade e fortalecer a galera. Como? Fazendo. Treinando. Leva tempo, caralho.